O próprio diesel S10, ele já vem com aditivo para evitar esse congelamento do diesel, que era ocasionado quando vinha o antigo óleo diesel ainda. Então, o óleo diesel, o antigo, você não pode usar nas caminhonetas mais modernas, e o diesel S10, por ser um diesel, um aditivo mais fino, você pode usar tanto nas antigas quanto nas novas. Mas hoje em dia existe um aditivo que eles chamam de XP3, que acredito que você encontra nos melhores postes de combustíveis, que você pode colocar junto com o tanque, uma medida, dependendo do tanto que você colocar de óleo diesel no tanque, para evitar esse congelamento, que futuramente vai ocasionar problema nos bicos injetores da caminhoneta, na bomba injetora, hoje em dia é modo de injeção, mas não tem muito o que fazer. Antigamente, quando nós trabalhávamos com caminhões, o caminhão hoje, antigamente, ele vem com um filtro sedimentador que vai do lado do tanque de combustível, que ele tem uma cera, onde ele filtra o óleo diesel, e essa cera, com a baixa temperatura, ela vai congelando, onde ela tranca esse filtro e não libera o óleo diesel para o caminhão, por isso o caminhão não pega. Mas com essas temperaturas baixas, não tem o que não trabalhe pesado no automóvel ou no caminhão, caminhoneta. O motor de arranque fica mais pesado, a bateria abaixa o CCA dela, se ela tiver já com baixa carga, ela vai pifar a bateria, a bomba injetora, o motor de arranque, o alternador, então tudo no inverno vai dificultando. Então se você puder deixar teu carro numa área coberta, ou caminhão, ou caminhoneta, seria uma alternativa interessante. Ou colocar o aditivo no diesel para você tentar evitar o máximo possível esse congelamento.